Alex de Nárcio, da central do Timão, eles fazem esse 100% de aproveitamento, né? Porque é um começo de campeonato amassalador, Corinthians, 205 jogos, mas a pressão só aumenta, né? Aumenta para o líder. Quem vai parar isso, Corinthians, também? É, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para trazer alegria e estar agora com 100% de aproveitamento nos dá uma certa tranquilidade, entre aspas, porque é sempre bom pontuar, mas a gente sabe que o campeonato é muito perigoso e é um campeonato muito longo e muito competitivo, então a gente tem que sempre manter focada, comemorar hoje essa vitória, mas depois voltar já para os treinamentos focados, porque a gente vai enfrentar aí o próximo jogo a ferroviária. Temos boas notícias, posso dar spoiler aqui neste momento? O nosso jogo vai ser na Neoquímica Arena segunda-feira, então a gente está muito feliz com isso, torcedor corintiano, bora! Então é isso, a gente quer sempre ter essa alegria, deixar o Corinthians lá em cima na tabela e focar aí para que a gente possa trazer mais títulos para o Corinthians esse ano.